Vai! Peru! Ele já tava abaixando a mão na hora de te virar. O jogo é... Quem apertar mais... Oh! Oi, mua. Oi, doeu. Que horror! Hoje o jogo é o seguinte. Tem campainha. A nossa produção vai mostrar uma comida, uma celebridade, um monumento. Presta atenção que eu tô explicando as regras. Eu tô prestando, mas eu tô vendo aqui o mecanismo do gombo. Você sabe como vai funcionar? Tá bom. Eu tô explicando as regras. Presta atenção. Pode explicar. A gente vai ter 15 segundos pra alguém tocar a campainha e dizer de qual país é aquele. Pode ser o quê? Celebridade, comida ou... A primeira rodada é comida. Uma rodada de monumentos. Monumentos. E a terceira, celebridade. Celebridade. Uh! 15 segundos. Vamos supor que eles mostram lá um pão francês. Tá. Aí eu vou em... França! Isso, ganhou 3 pontos. Se ele errar, pá... Alemanha! Aí você vai... França, ganha 3 pontos. Tá. Se ninguém acertar, vai ter dica. Com dica, vale 2 pontos. Tá. Se ninguém acertar com dica, vai pra múltipla escolha, que a gente vai ter que botar A, B ou C. Tá. E aí, vale 1 ponto. Preparados? Primeiro, vai. Primeiro prato é fritas e mexilhões. Eita. 15 segundos. Mexilhões. Inglaterra. Errou! Mas não é aquele lá que tem o fish and chips? Fish and chips! É a mesma coisa? Nada a ver! Mexilhão é peixe, vem tudo do mar, chips vem da batata. Bruno, fora dessa rodada. Vamos pra dica? Vamos. Dica. A bandeira deste país é bastante confundida com a bandeira da Alemanha. Bélgica. Correto. Yes! Mas eu sabia que eu tivesse esperado. Dois pontos para Felipe Neto. Entenderam a dinâmica? Porque precisou de dica? Dois pontos. O Bruno foi eliminado e a Bruna não chutou. Apressado, come cru. Exato, você se ferrou. Tô chachadíssimo, hein? Vamos pro próximo. Comida ainda? Paédia. Paédia? Paédia. Ai, Deus. Espanha. Droga. Eu ia falar México. De comida eu entendo, amigo, que eu gosto de comer. Caraca, moleque. Quem deu esse negócio pro Bruno, mano? Ele não consegue. Ele não consegue. A próxima vai ser sem nome. Parece que o nome entrega muito. Bruno, mão na orelha, Bruno. Mas tá. Valendo. Ué, mas é a mesma. Não é não. Que que é isso? Eu nem enxergo. É frango com arroz? É arroz com costeleta de porco empanada e molho com copos. Por quê? Alemanha. Errou. Errou. Nossa, nem de certo. Dica, amor? Uhum. Dica. País de origem do anime Speed Racer. Ah, tá. Espera. Não, essa dica me ajuda. Eu não vou nem bater porque eu... Só penso um pouquinho. Deixa eu voltar. Eu não lembro. Vai, vamos pro múltipla escolha? Múltipla escolha, amor. China, opção B. Japão, opção C. Coreia do Sul. Um, dois, três e vai. Japão. Claro que é Japão, país do anime. Tudo bem? O que importa é que eu acertei? Tô com seis pontos mesmo. Qual o nome do prato? Ah, por isso que ela não pôde falar o nome do negócio. Entendi, entendi. Tá, vamos pra próxima. Vai, Bruno, mão na orelha, mão na orelha. Vai. Próximo prato. Tem que deixar terminar de falar. Já apertei. Não, ela vai falar próximo prato. Tem que deixar terminar de falar. Tem que falar já. Peixe com frita já. Eu já acertei, eu já falei primeiro. Eu bati primeiro agora. Mas eu... Eu já acertei. Gente, já é o primeiro agora. Tem que falar já. Vai lá, Bruna Gomes, vai. Fish and Chips. Hum, qual país? Qual país, amor? Inglaterra. Isso é ridículo. Bruninho, você mostrou a foto antes dela falar. Aí eu apertei aqui e não valeu. Vai. Próximo prato. Poxa, amor, como vocês... Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas eu sabia. Mas eu também sabia. Você tem que ter um negócio da delicadeza. Primeiras damas, depois os casados. Mas a culpa foi do Bruninho, amor. A Samanta tava ali comendo alface. Você tá fominha. Você tá fominha. Próximo prato é chucrute. Chucrute? Alemanha. Correto. O que que é chucrute? Chucrute é aquele negócio ali que o Bruninho agora nem virou. Mostra o chucrute, diabo. Isso é chucrute? Pra mim, o chucrute era tipo um croquete. Caraca, tem nada a ver. Ô, Bru, deixa ele jogar sozinho. Deixa ele falar sozinho. O jogo é quem apertar mais... O jogo é quem apertar mais rápido faz o ponto. Aí eu aperto rápido e você fala que eu sou egoísta. É, tem que ser um negócio... Você tá desesperado, entendeu? Mas eu... Pela gana pelo jogo. Como é que isso aconteceu? Mágica, mamãe. Tem outro aqui. Eu joguei lógico. Surgiu outro. Ah, era o meu. Era o meu. Sou muito rápido. Nove a zero. É só isso que eu quero contar. Zero. E a Bruna tá com três. A segunda rodada, monumento dentro de Paris. Ah, agora eu acerto. Ok, vai. É o quê? Basílica de São Pedro. Itália. Errei? Toma! O monumento pertence ao menor país do mundo. É... Vaticano. Isso é uma sacanagem. Eu falei Itália. O Vaticano ficar dentro da Itália. Isso é uma vacilação comigo. Agora eu parei outro país. Então tá nove a cinco a zero. Ai, gente. Fé que vai dar certo. Esse é só na imagem. Vá. Três, dois, um, vai. Peru. Correndo. Ele já tava abaixando a mão na hora de te virar. O que falou de quem bateu mais... Eu sabia que ia ser fácil, ué. Olha que malgrinho. Vocês não sabem jogar o negócio? Tá. Três, dois... Vai lá, gente. Vai. Vai lá. Olha o tempo que eu tô dando. Que que é isso? Isso. Pode falar o nome? Fala. Posso? Não, vai você. Vai lá. Não vou falar não. Vai. Índia. É. Precisou ela falar o nome do lugar. Não importa. Acertei. O ponto é meu. Ele tá desesperado. Eu deixei ele acertar. Tá, tá, tá. Tá bom, tá bom. Eu vou sentar no meio de vocês. É isso que eu vou sentar aqui. Um, dois... Pagada família. Talha. Errei? Errei. É óbvio que eu errei. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho da coisa que eu não enxergo. E dica? O Flamenco é uma dança tradicional deste país. O que você falou? Espanha. Eu sabia. Sabe o que eu errei? Porque eu já tinha ido Espanha. Burro. Burro. Tá com a minha que sou burro. Um, dois, três. Ih, eu deixo. Acrópole. Itália. Meu Deus do céu, pai. Eu achava que era Roma isso aí. Grécia, Bruno. Pelo amor da Santa Efigênia. Grécia e Roma é o quê? É separado? Amor, ele olhou as ruínas gregas, ele ouviu o nome Acrópole e foi Itália. Agora é celebridade, gente. Celebridade. Um, dois, três e bota aí. Israel. Cultura que chama. Não, isso aí é... Isso aí é convoqueiro. Muito cultural. Artista e tu sabe onde ela agora. Da onde que é a Nathalie Portman? Vai. Austrália. Isso aí sabe o que é? Passar mais da metade do dia no Twitter. Aí sabe. Aí sabe quem separou, sabe quem levou chifre, sabe que casa comprou, entendeu? Isso aí é um tempo que a gente não tem, a gente tá gravando, né? É, o dia inteiro. É. Porque o negócio aí é o negócio da fofoca. Faz muito sentido. Três, dois... Vai, você falou primeiro. Pode ir. China. Que medo. Ô, Bruno, tem um negócio aqui do sofá quebrar e todo mundo aqui... Eu fiquei nervosa. Três, dois... Keanu Reeves. Canadense. Estados Unidos. Errado. Errei? Então, Bruna, só você pode acertar. Você pode pedir dica e ganhar dois pontos. Ou você pode tentar, acertar e ganhar três. Tem cara de onde esse cara? Muito bonito, podia ser de qualquer lugar. Tem uma plástica, um botão... Ele é bonito, mas ele... Ele é galã feio. Ele é um galã feio, isso. Ele é galã feio. Aquele cara que é feio, mas ele é muito bonito. Ele é a Inglaterra. Não. Qual que é o país dele? O que? Nunca. Mais nunca. Mais nunca. Três, dois... Não tô vendo nada. Charmissão. África do Sul. Que isso, moleque? Não vou falar nada. Olha só, mas pra quê que tu vai saber que a Charlotte Tilbury... Ela mora não sei onde, Thaís? Não é? Pra quê? Ela faz filme, ela não é prof de geografia, entendeu? Eu não sei nem o nome desse personagem. Ela nem assiste Charlize Theron. Gente, bom, Thaís, eu fui alvo de bullying por ter ganhado e... É graça. É nóis. É chato. Bruno, tu ficou em último. O que importa é que eu sei fazer é lasanha. É isso que importa na vida. Tá, vamos continuar. Um beijo. Ó, assisti outro vídeo que tá aqui em cima. Isso. Inscreve no canal. Quanto é que foi pra cá? Vinte e quatro. Quisitei. 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 Eu não posso ficar feliz de ganhar, tá ligado? Tá bom, pode sim. Parabéns, Felipe Neto. Uau. Tchau. Que orgulho, cara. Tchau. 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 Essa aí eu não sei mesmo, não. Então, estamos ganhando.